Salve rapaziada, começando mais um vídeo do canal, mais um vídeo fora pra vocês, rapaziada é meu aniversário né, na verdade foi quarta-feira, hoje é sexta, só que foi uma festa muito insana mano, a festa Marpeta que vai ter em Orlando, estamos aqui agora no mercado começando esse vídeo agora ó, acompanhando aqui ó, as bebidas pro pessoal, esse prate, esse prate barato aqui né, obviamente, acompanha esse vlog que vai ser muito insano ó, vira o título já pela Thumb também, vlog vai ser muito foda, manda um mic aí no comando também, mano o Jean, mano o Jean, mano o Morgan aí também ó, só vendo o preço dos bagulhos, rapaziada vai colar mano o Maze, vai colar o Gabriel também, vai colar o pessoal todo mano, vai ser um bagulho muito insano, a festa vai rolar, vai chover de mulher, o Parisão mano, até seis da manhã, festa Brazuca Raiz, só o pai é que faz essa festa aqui em Orlando mano, então ó, acompanha aí ó, compre as bebidas, vocês vão ver aí tudo certinho, e é nóis mano, acompanha esse vlog, vamos pro vídeo. Aí rapaziada aqui ó, isso aqui só de energético, cerveja aqui também, mostra o nosso carrinho é rapaziada, a festa vai ser insana mano, a festa vai ser do caralho, pode acompanhar esse vlog aí que a festa vai ser do caralho, vida de festa não é mole não, você é louco aí rapaziada, enchemam tudo ó, doideira, essa festa vai ser do caralho, cartão cantou hein, você é louco, e aí Jean? naquele pique nada mudou, nada mudou, tá bom aqui né, dá ideia, dá ideia, só uma calma rapaziada, isso aqui é só de vodka rapaziada, vodka gin, isso é louco mano, essa festa vai bombar mano, peckzinho de camisa porque o cara fica bebão, o cara vai vomitar, vai milar a camisa toda, soca a camisa, exatamente, é rapaziada, essa festa aí vai ser do caralho, pra fazer, pra fazer o shot, pra fazer o shot lá, pra fazer o shot do caralho, vai ficar lá na porta, brabo, aí Jean, chegamos, que tu acha, vai dar polícia ou não vai dar polícia hoje, olha, tudo como tudo de VQ, olha, vaca pra caralho também, olha, que nem aquela música lá do Rafa Moreira, funk o polícia, é rapaziada, vamos entrar aí, mano, vamos entrar aí, mano, pô, filho de lixo, mano, é mano, foda, olha, digo, fez fechinha também, já tinha fechinha aí, não, mas é coca, pô, sabe qual fazer, ô Jean, que tu acha uma boa, mano, a gente pegar o lixo que a gente fez na casa, não deixar aqui, pro cara ver que a gente fez festa, levar o lixo, né, leva o lixo, né, leva o lixo, né, é rapaziada, a casa é insana, mano, a porta é logo ali, ó, porta logo ali, casa com cheirinho bom, aí rapaz, ó, top pra caralho, mano, top demais, mano, olha isso aqui, ó, a casa realmente é muito insana, rapaziada, ó, pé direito alto, ó, e aí, tu acha que, quantas pessoas nessa casa aqui, rapaziada? Piscininha, mano, hoje, né, como é que a música é mesmo? Hoje é festa lá no meu, rapaz, aí rapaz, ó, e aqui, mano, tem que comprar isso aqui? Só por dentro, né, aí rapaz, ó, jacuzzi aqui também, como é que liga o jacuzzi, sabe como liga o jacuzzi? Esse aí é o jacuzzi, como é que liga? Tem que vender aqui, mano, tem que pagar, tá ligado? É, não, aí, não, 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 atenção, rapaziada, esse aqui a gente vai tirar, mano, não, não, melhor, é, melhor tirar essa porra toda na garagem, os banquinhos não precisa tira não, mano, não pode deixar os banquinhos, não, vou deixar o seguinte, mano, vai logo em casa, mano, precisa voltar, tem nos aí e volta, tá achando melhor? Melhor, é, mano, porque são 4 horas, não tem nada no teu carro, né, Tem, tem bagulho no meu carro também Tira logo lá Preciso de ajuda de você, irmão Bagulho é muito pesado, viado É muito pesado Ô, Mike, vem aí, Mike Ô, Jean, o que é que tu acha? Traga o Apolo pra cá? Não, mano Pois é, você fica com o Apolo aqui, mano Lê em cima, mano Lê de menor ainda Barulho pra ele, mano Tá, acho que é ruim o barulho pra ele? É ruim Pois é, você fica trazer o Apolo Pra dar um beijinho nas minhas Você fica, mano É, amor, ó Mas já fez aí, ó Essa daqui é a casa, ó Tem quarto aqui também Um quarto bravo aqui embaixo já Aqui, ó, tem um banheiro Banheiro top, rapaziada Aqui, ó Nossa, a casa aqui tá Não é maior que a minha Mas, porra Os móveis, os banheiros assim Os quartos são bem maiores que a minha, mano Olha, rapaziada Um quarto aqui também, ó Um quarto aqui também Tá vendo? Rapaziada, aqui, ó Esse aqui é o quarto mais pico, rapaziada Aqui, ó Olha esse bagulho aqui, mano Banheiro aqui, ó Essa casa aqui é pico, rapaziada Isso é louco, mano Privado aqui Isso é louco, mano A casa aqui é Não sei também Porque o closet deles é pequeno, ó É, tipo assim Mas melhor que a mina não, rapaziada Mas é da hora pra caralho Essa casa aqui É, muito da hora A sala aqui em cima Tá vendo a TV, ó Entendeu? Aqui vai ser a área VIP, rapaziada Vai ser a área VIP A área VIP, rapaziada Entendeu? Aqui, ó Aí, rapaziada O engenho ali, ó Deixa pro lago também A casa diferente é o lago Aí, rapaziada Mike comprou aqui, ó Como é que fala isso aqui mesmo? Um keg de cerveja, mano Aqui, rapaziada Loucura, mano Isso aqui tudo Bud Light, ó Não sei nem quanto tem aqui, mano Isso é louco, rapaziada Doideira, mano Doideira Muita coisa, muita coisa 500 dólares É, é Pô, Paulo vai entrar aqui e acabou Vamos, ó Vamos guardar onde estão as coisas Mano, tô pensando Guardar as coisas desse quarto aqui, ó Cheguei Então, peça, barulho Manda ficar pra descarregar os bagulho Eu, mano, Mike, vamos lá Tu quer qual quarto? Quer ficar com o de baixo, então? Põe ali em cima Põe ali em cima Que é melhor, mano Vou tocar aquele ali Guarda os bagulhos direito, mano Eu acho que eu vou pegar o quarto mais sim, mano Não, mas o que eu vou fazer Eu vou colocar a segurança aqui Eu acho que tá aqui embaixo, tá ligado? Vou colocar ele aqui É, ele tem que ir lá na piscina, mano, talvez Tu acha, mano? Segurança Ou no meio, tá ligado? Segurança Aqui tem que fechar, mano A bola fica aqui, ó Ele fica aqui Ele fica aqui, olha Olha pra cá Rapaziada, a festa começou já Eu acho que eu vou fazer meia-noite, ó Filma aí, ó Dá uns bravão aí pra ajudar na segurança Barrando todas as telas Caralho, estamos Parabéns, parabéns Estamos imbrazando o barco A festa só tem que apombar, rapaziada Só bom Dá um salve pro pôrinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Daqui a pouco a piscininha Dá um tipo um pari, mano E tudo caliente, tudo caliente É só subacada É só subacada, é só subacada, tudo nosso É só subacada, tudo mal É só subacada, tudo mal Estou Led peppers, bliv O cara, você anda de fio heavy! O que é isso? O Mikezinho quer dormir? Vai dormir bem Bumbi sem ajudar, pô Canetinha não sai pra um caralho Bom dia Fecha a boca Fecha a boca Tomar remédio Pronto Vamos ajudar a limpar Tá bom, moza Brinquinho Vai continuar o cavanhaquezinho aqui Fazer um planetinho Já era Peraí, peraí Volta aqui, ó A pinça Fazer um planetinho Fazer umas tatuagenzinhas aqui Vamo É isso Foi isso por hoje Eu não tô dormindo Ah, dá pra aproveitar um pouquinho Chega, chega Chega, chega Chega, chega É, rapaziada, mano aí, ó Mano já manda mesa como sempre Ai, rapaziada Que sobrou da festa aí, ó Baita de um chulé Uma tatuagem Quando ele acordar ele não Quando ele acordar ele não prender isso Mas ele pegou essa boneca aí, ó Foi de bonequinha aí Quando ele acordar ele não vai ver isso aí, mano Ih, cachorro bravo Quando ele acordar ele não vai ver, mano Ele vai ver muito depois, tá ligado? Tá ficando aí, mano Que isso, meu Mano, eu não entendi Tá ligado É só jogar tiner É só jogar tiner É só jogar tiner e fogo Tinha que ter tirado o espelho de lama Pra ele não ver Enchendo o mar e tá com essa porra Mas pô, ficou até ficando melhor Ficou legal, não pô? Dá um salve no vlog, pô Mostra aí pra rapaziada como ficou Chega aqui, chega aqui Tá tudo de trocar em cima da camisinha Ele tá tudo de trocar em cima da camisinha É pra ele mesmo Ai! E aí E aí E aí E aí E aí